Vamos sobrar! O cara começou! Vamos que vamos então! Muita paz, muita luz! Contra todo tipo de preconceito musical, racial, preconceito social Como diz um amigo meu Foda-se a cor da sua pele O que importa é se divertir, ser feliz Vamos respeitar todo mundo, tá bom? Levanta a palma e bate palma então! Vamos sobrar! E pouco tempo pode ser demais Pra quem sabe o que quer Pra quem sabe a vida é Vamos que vamos lá, bate a terra Vamos, 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 vamos Não quanto tempo pode ser demais Se a gente precisa ver se pode ser nem para... E pouco tempo pode ser Demais pra quem sabe o que quer Pra quem respeita a vida e a si mesmo O tempo muda sempre e cada vez Mas dentro de você Existe o bem e o mal Escolha certa, mas a minha conta demais Pra sempre reclamar E não correr atrás dos sonhos que almejam Vai sobrar, faz barulho Não me importa mais Pois o que conquistei tem o direito de ser meu E o tempo faz barulho E pouco tempo pode ser Demais pra quem sabe o que quer Demais pra quem respeita a vida e a si mesmo O tempo muda sempre e cada vez E dentro de você Existe o bem e o mal E a galera do rap que tá aí Levanta a mão e chega a lei Chega a lei Chega a lei Chega a lei Então volta a sua escolha Louve e se descida Vai querer o mal Corrubir pra sua vida O tempo é muito curto Pode demorar Escolha qual caminho você vai querer Brilhar dois Tudo nessa vida É merecimento E a brisa leva Abra com o vento Se não se decidiu Então volta a sua escolha Se não se decidiu E o tempo pode ser De mais pra quem sabe o que quer Pra quem respeita a vida e a si mesmo O tempo muda sempre e cada vez E o tempo muda sempre e cada vez Já temos uma hora e vinte de show A galera tá falando Pô, cês tão tocando muito A gente quer tocar mais Cês se fode? O show tá muito bom Então foi assim Esquece de tudo Vamos dançar, se divertir Levanta a mão pra cima Vamos curtir Chega a lei Vem, vem, vem Chega a lei Vai Vem, vem Pro amor Pro alto Vá Na vida tudo passa Tem parte do que tu faz Sempre te fazia rir Hoje já não tem mais graça Tudo muda Tudo troca de lugar O filme é o mesmo sonho Tem que mudar Se alterar Pra poder se encaixar Se não for pra ser feliz É melhor alagar Então se liga E busque felicidade Pra existir história Tem que existir verdade No pincelar cadente Sonho se faz presente No compasso do batuque De um coração doente A fé na tá ferida Mas não tá bom Deus já chama a janela Então Então se liga Busque felicidade Pra existir história Tem que existir verdade Então se liga Pra existir história Tem que existir verdade Mandar um grande abraço Pro meu amigo Túlio Tec A gente vai homenagear Agora com as pessoas Que a gente gosta Vocês gostam de Marcelo D2 Aí embaixo